Olá a todos, mais uma vez, a quem acompanha os workshops aqui no Gerador, bem-vindos novamente. A quem está aqui de novo, obrigada por estarem a ver. Eu sou a Susana Cigarro, pertenço à equipa da Saparstarse, sou o chefe da Saparstarse, que tem esta parceria com a Gerador. Temos estado, ao longo de 15 em 15 dias, todos os fins de semana, de 15 em 15 dias, a trazer alguns workshops temáticos. Neste caso, e eu sendo de Montemor, preferi trazer um workshop de um separato muito regional, alentejano. Esta época é uma época que é fácil encontrar os ingredientes que nós vamos ter aqui. E então cá estamos. Eu vou mostrar, vamos usar as Beldroegas. Isto acaba por ser um prato bastante, com vários regionalismos, e então há quem diga as Beldroegas, as Baldroegas, e então depende um bocadinho também da zona e da pessoa que o diz. Esta erva, é uma erva que é muito parecida com as ervas daninhas, ou seja, ela cresce em todo lado. É muito... é de época, ou seja, ela ocupa um período muito curto do ano, mas quando cresce, cresce em grandes quantidades. E não sei se vocês repararem, nos próprios passeios, junto a algumas fontes, ou nas ruas, no sítio que haja água, vão crescer certamente as Beldroegas. Não vos vou dizer para apanharem, porque quando estão na rua nós não sabemos como é que estão, mas num campo, junto às ribeiras, vocês conseguem comprar, e elas são muito deliciosas, são muito boas. Eu vou-vos mostrar mais perto como é que vos vou se preparar, para vocês também verem. Neste caso, vocês já podem ver que elas vêm assim em pequenos galhos, e nós só vamos precisar de tirar estas folhas, e que pode ter depois um bocadinho destes galhos junto às folhas, que se forem mais tenrinhos. Por isso, aqui vou fazer, para vocês verem. Já tenho esta taça já com eles preparados, só deixei estes três para vocês verem como é que se faz. Aqui está. Ou seja, aqui basicamente eu pego nestes, eles vêm sempre assim juntos, estão a ver? Eu pego nos dois e puxo. É muito simples. Elas, é preciso uma quantidade. Nós aqui no Alentejo, às pessoas a quem eu fui perguntando as receitas e tudo, porque eu quis, antes de finalizar a receita, quis perguntar várias versões, e então, uma coisa, pronto, os ingredientes principais é tudo muito coerente, e então, basicamente, acaba por ser um alguidar com as beldruegas preparadas já sem galhos, ou seja, uma boa quantidade, porque elas depois, ao cozer, vão ficar todas muito encolhidas. Estão a tirar estas daqui rentes, às vezes nestas bifurcações dos raminhos, mas os galhos maiores, a parte dos talos maiores e mais grossos, não os vou usar. E então, basicamente, nós vamos ficar com pedaços assim, que são um bocadinho com ainda talo, só que são talinhos que são muito, muito terrinhos, que têm as folhas ainda juntas. As folhas que ficarem junto aos outros talos, tira só as folhas, mas nunca se vai colocar. Pronto. Entretanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um tacho com água a ferver, porque antes de começar a cozinhar a sopa, nós vamos fazer um... vamos escaldar as beldruegas. Pronto, aqui está. Pus um pouco de água neste tacho, já juntei um pouco de sal, que é o que temos, eu também estou a tentar ver. Vou colocar a ferver no fogão. Quando a água estiver a ferver, vou juntar, então, as beldruegas, só para dar aquele primeiro escaldão, e depois, então, vou adicionar a nossa sopa. Enquanto a água de ferver, dá para nós prepararmos os restantes ingredientes. Agora, neste caso, vamos juntar todos estes ingredientes. Eu vou prepará-los a um e um, por isso é mais fácil dar-vos o passo a passo. Por isso, vamos começar por picar uma cebola, que eu tenho aqui. Neste caso, vou-vos mostrar também, por baixo da tábua, coloquei um bocadinho de pano com água molhado, que vai ser mais fácil para manusear e para não escorregar a tábua, que assim, nós ao cortar, ela evita de mexer muito. Por isso, vamos, tenho aqui mais uma taça para pôr no lixo, tirar o máximo da casca da cebola, e como vamos picar, cortar, por norma, eu deixo sempre esta parte da parte de baixo da cebola, não a corto até o fim, para ela unir todas as camadas. Então, é fácil. Vamos cortar um meio. Esta tem aqui já um pouco que nós não vamos usar, vou tirar também. Por vezes as cebolas têm estes, estas pequenas, acabam por ser ou pele seca, ou elas acabam por ficar um bocadinho mais murchas, e então são camadas interiores que nós podemos bem tirar para não deixar nem mau gosto, nem ficar mau no prato. Por isso, vamos, então, agora, vou cortar até, mais ou menos, esta zona da cebola, aqui, evitando chegar mesmo ao fundo da cebola. Vai fazer com que nós, ao picar, a cebola não se comece a separar em camadas. Aconselho também, quando segurarem qualquer coisa que cortem, colherem sempre os dedos, evitando que depois a faca vá cortar os vossos dedos. Nunca se esqueçam do dedo mindinho, porque ele às vezes foge. Vamos esta aqui, agora esta. Pronto. Agora, como queremos picar de miudinho, eu vou cortar com a faca, vou tentar agarrar na cebola, aqui por cima, evitando colocar os dedos muito próximos da lâmina, e vou cortar com a faca umas fatias ao longo. Ou seja, nós agora já fizemos uns cubos, mais ou menos da cebola do tamanho que nós queremos. Pronto, cá está. Nesta receita, a cebola não é muito comum, ou seja, há quem ponha só o alho, há quem não usa cebola, há quem não usa o louro também, eu aqui também vou dar, colocar um bocadinho de louro, que eu gosto, muito do cheirinho do louro no refogado. Pronto, temos aqui a cebola picada, vou colocar a cebola aqui dentro desta parte, porque preferia estar a preparar os ingredientes todos e só depois começar a fazer a nossa sopa. Pronto, temos então a cebola, agora vou cortar os alhos, os alhos nós vamos colocá-los inteiros, ou seja, vamos tirar toda esta camada de pele que ela tem à volta, esta casca e depois os alhos vamos deixá-los todos juntos. Tirar aqui esta parte do louro, exatamente. Tenham sempre muito cuidado com as facas quando as tirarem, eu agora estava a deixá-las aqui em cima da tábua, mas convém nós deixar em cima da tábua, que se nós fazemos a preparação e não há risco de nos cortarmos. Cá está. E agora esta. Este, este alho. Estou aqui a fazer muita porcaria, é mais fácil assim. agora no alho vamos tirar esta parte também da raiz com esta faca mais pequena que é mais fácil só tirar o excesso, ou seja, não vamos separar os dentes de alho porque os dentes de alho assim vão cozer inteiros e é mais fácil depois de os juntar do servir, ou seja, é mais fácil dos encontrar depois da sopa estar pronta. Agora vamos tirar aqui, fazer um cortezinho só nas pontas dos alhos dos dentes de alho e vamos ficar com o alho assim. E aí temos temos então os dentes de alho vou colocá-los novamente aqui e vou aqui arrumar um bocadinho aqui a bancar. Vamos passar agora às batatas vou colocar também aqui para descascar elas já são lavadas por isso não vão deixar nem poeira mas eu ainda vou passar novamente por água depois de descascar aqui Vamos lá. Vamos lá. As batatas vamos cortar em rodelas assim um pouco mais grossas, ou seja, vamos cortar a primeira, mais uma rodela. Aqui está. E agora é esta. Pronto, já preparamos todos os nossos ingredientes, já temos tudo pronto para começar a nossa sopa. Eu gosto sempre de fazer assim, de preparar tudo, porque depois o passo a passo acaba por ser muito mais seguro. Ou seja, não paramos tudo o que estamos a fazer para ir fazer ou preparar o ingrediente. Por isso, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos juntar um pouco de azeite. Vou juntar no fundo o tacho. E ligar o tacho. Quando o azeite começar a ficar um pouco mais quente, vamos juntar primeiro a nossa cebola picada. Entretanto, vou juntar também um pouco de clorau. Não vou pôr muita quantidade, vou só um bocadinho. Mais ou menos a quantidade de uma colher de chá. Eu já estou a usar esta colher e vou colocar já juntamente com o azeite, porque eu gosto que os sabores do pimentão de couro abram um bocadinho. Não é muito mais que esta a quantidade, porque a sopa não é e não pretende ficar meia vermelhada. Ela tem que ficar com os sabores das verduregras e da batata e do agro, que são os ingredientes mais importantes. Por isso, vamos aqui misturar um bocadinho. Quando sentirmos que o azeite começa a crepitar um bocadinho o próprio pimentão de couro, o pimentão de couro, o pimentão de couro, o pimentão de couro, o pimentão de couro. Juntamos então a cebola. Vou pôr já. E vou pôr uma folha de ouro. Nas folhas de ouro eu vou tirar as duas pontas, porque já a minha avó, a bisavó, disse à minha mãe, e é uma coisa que temos de família, que tirávamos as pontas porque a minha bisavó dizia que era venenoso. Ou seja, já ouvi dizer que é um meio indigesto, já ouvi dizer, há quem tire, há quem não tire, mas acaba por ser giro e engraçado a saber este tipo de histórias. Vou juntar também e vou mexer. Nesta altura vou juntar também já os nossos dentes de alho. Dentes de alho não, as duas cabeças de alho. E vamos mexer um bocadinho. A temperatura do tacho não está muito alta, ou seja, porque nós não queremos perder o controle da própria temperatura do tacho. Convém sempre ficar meio, num fogão a gás, digamos que um bocadinho mais branco, porque vai chegar uma altura. Nós podemos aquecer a panela no alto, mas depois reduzir sempre. E sempre que vocês verem que começa a ficar mais quente demais, ou já começa a querer começar a cozinhar demais e a queimar, tiram o tacho do fogão, ou seja, não tentem inventar com o tacho novamente a continuar a aquecer. Tiram, mexem, porque muitas vezes é isso, é o controle do lume ou do quente sobre nós. Então, vocês estão sempre a tempo de tirar o tacho cada vez que ele começar a aquecer demais. Pronto, agora vou juntar as nossas batatas. Vou deixar que elas apenas... Eu gosto de sempre dar, como se costuma dizer, o entalão, ou seja, elas aquecerem do lado, depois virar e só depois, então, juntar o resto dos ingredientes. Vamos, então, aqui, dar só um aquecimento. Se vocês fizeram uma sopa de beldruegas, para seis pessoas, oito, coloquem mais uma cabeça d'água. Vou, então, virar agora as batatas. Os dentes de alho vou colocar o pedinho no ar. A ideia deles colocarem sempre cozinhar, eu acho que até já lhe disse, mas volto a repetir, é, de facto, só para que eles cozam juntos com... todos juntos e depois seja mais fácil de dividir. As pessoas gostam que eles, depois de cozidos, fiquem... gostam de comer assim. E é mais fácil de os encontrar. Então, mexer tudo. Já abriu. As batatas já estão com mais sabor. Há quem coloque também um bocadinho de tomate, ou seja, picar um tomate, picar, juntar dentro do... do refogado logo. Ou seja, descasca-se, tira-se as sementes, para depois as sementes não estarem todas... àquela água, àquelas sementes, as pessoas não gostam, gostam mesmo é do tomate. Pica-se, junta-se, coze-se um bocadinho com o fogado e ele vai ficar espetacular. Nesta versão eu não coloquei porque a minha mãe, por isso, nunca tinha colocado e eu quis seguir um pouco a receita da minha mãe. Mas gosto de falar nas versões todas porque eu acho que depende dos gostos de cada um. Eu acho que é uma receita de família. Então as famílias têm, assim, a sua técnica já passada de pais para filhos, e avós, e bisavós. E então... Pronto. Agora tenho aqui as verduregas já cozidas. Vou juntar. E vou envolver novamente tudo, os sabores todos, e colocar já um bocadinho de sal. Agora, para finalizar, é só juntar um pouco de água. Eu vou ferver um pouco de água no jato elétrico e vou juntar, ou seja, convencer a água a ferver. Já tenho aqui a água fervida, que foi fervida. Vou juntar agora a cobrir todos os ingredientes e um bocadinho mais. Agora envolvemos um bocadinho todos os ingredientes. E vamos deixar a cozinhar. Para finalizar, nós vamos... E esta receita finaliza-se depois com queijo curado, que ele é colocado inteiro dentro da panela, e ovos calfados. Por isso vamos deixar que toda a sopa vá cozinhar um bocadinho, e depois voltamos para terminar o resto. Já tivemos a nossa sopa a cozinhar. Vou agora com um garfo espetar as batatas para ver se já estão. Elas espetam muito suavemente, estão muito boas. E então agora está a fase em que nós vamos juntar o nosso queijo. Eu vou mexer. Eu vou deixar cozinhar e largar todos os sabores. Ou seja, todos os sabores do queijo vão estar envolvidos pela sopa. Verifiquem se é preciso um pouco mais de água. Eu acho que vou juntar um pouco mais de água. Como ele teve a cozinhar, a água evaporou. E agora temos aqui um caldinho mais grosso. Quente. E vou finalizar. E vou puxar o calor mais um pouco. O único ingrediente então que está em falta vai ser os ovos. Que vamos colocar, ou seja, vamos colocar um ovo por pessoa. Por isso, como nós aqui temos uma quantidade mais ou menos para três pessoas, vou juntar três ovos cozidos. São três ovos que vão escalfar. Temos aqui então esta taça que vamos colocar novamente. Vou levantar um pouco o lume. O cheiro do queijo já está a abrir, ou seja, já está com um sabor completamente diferente, que vai ficar delicioso. Tenho aqui o ovo. Vou puxar um bocadinho mais, queria que a sopa estivesse a ferver um pouco mais. Como nós juntámos a água, ela não estava completamente já quente, que eu não voltei a ferver, por isso temos que abrir a fervura novamente. Agora os ovos. Nós vamos colocar os ovos em cada um dos cantos, ou seja, não vamos pôr em cima uns dos outros. Vamos pôr num lado o tacho, depois novamente num outro lado vamos colocar outro ovo e o outro todos com uma área espaçada. E nessa altura tapamos o tacho e vamos deixar cozinhar durante alguns minutos. Não é preciso muito, porque eu prefiro que o ovo fique um pouco mal cozido, para a gema depois abrir e se misturar com o nosso caldo. Por isso não é preciso muito, à volta de uns 3, 4 minutos e é perfeito. O caldo já está a ferver, vou então juntar o primeiro ovo. Todo de uma vez. Estes ovos são completamente caseiros, são ótimos. A gema é muito amarelinha, são bem bonitos para este tipo de pratos. Aliás, eles são bonitos para qualquer prato. E agora neste lado, com cuidado, e vamos voltar a tapar a panela mais um pouco. Aqui está. Vou agora começar a empratar. Então vamos colocar, eu vou procurar primeiro as batatas. Aliás, até posso colocar estas partes mais sólidas. Vamos aqui os alhos. Eu para este empratamento vou colocar toda a cabeça de alhos, mas depois é mais fácil para cada um de vocês tirar, separar. E cada um comer, ou então não, porque nem toda a gente gosta de alho, mas comer o que quiser. Estou aqui à procura. Mais uma batata. Bom, temos aqui as batatas, temos aqui a cabeça de alho. E agora vou colocar nos ovos. E um pouco mais de caldo. Vou botar aqui o ovo. Cá está a nossa sopa del droegas. Espero que gostem e aproveitem. Ou seja, é tudo estes ingredientes muito sazonais e eu acho que vale muito a pena, porque além dos sabores estarem perfeitos, também os próprios ingredientes estão muito mais puros, estão muito mais saborosos e fica uma sopa fantástica. O queijo, depois, também, convém também encontrá-lo. Agora também não estava a lembrar mais. E assim, olha aqui. O cheiro a queijo é fantástico. Para quem gosta de queijo, é fantástico mesmo. Ou seja, está aqui o queijinho. Estão aqui os dentes de alho, a cabeça de alho. E está o nosso ovo aqui também aberto. Ou as batatas. E está aqui. Espero que gostem. E está aqui. E está aqui. E está aqui. E está aqui. Legenda Adriana Zanotto